Olá pessoal da loja Ciatunem, estamos aqui mais uma vez, hoje eu quero apresentar a você esse produto aqui que é a luz estroboscópica, ou seja, é a luz de safety car, aquele carro que abre a corrida e fica com aqueles dois estrobos piscando sobre o asfalto. O que acontece? Ele vem um par, são dois lados, vem com essa fita dupla face aqui para você estar fixando no para-choque do carro, em qualquer parte do seu carro, embaixo, no lugar oculto, onde fica repetindo no chão do carro, é a luz estroboscópica, é o estrobo, o estrobo aquele de carro de emergência, carro de polícia usa, ele fica acendendo as luzes como estrobo. Eu vou mostrar daqui a pouquinho o funcionamento, mas antes eu quero que você conheça, ele vem com essa caixinha, que você vai prender ela em qualquer parte do seu carro, pode ser em uma parte bem oculta, por dentro do capulho, onde você quiser, e essa parte aqui tem que ficar presa ao para-choque, ou em uma parte oculta onde só vejam o fecho de luz, a luz de estrobo, estrobo de carro, é uma luz de emergência, é uma luz que chama a atenção das pessoas para uma questão de emergência, e a maioria do pessoal gosta aí de curtir, chamar a atenção, está lá no carro aí, tunado, e nós estamos vendendo bastante esse produto aí, tá? A instalação dele é muito simples, você vai fixar essa parte aqui em qualquer lugar do seu carro, no para-choque, de preferência, vem um par para você colocar um de cada lado, tá? Vamos imaginar que aqui esteja instalado um em cada ponta, próximo ao foral de milha, naquela altura ali, tá bom? E aí, vem essa caixinha comutadora, que tem três fios basicamente, então vamos lá, são três fios, olha, observe o preto, que já está ligado aqui, o fio de cor preta, ele vai ligar o negativo da bateria, no caso, eu estou usando a minha fonte de 12 volts de teste, mas quando você for estar no seu carro, a cor preta chassi, aterramento, negativo da bateria, junto com esse aterramento, ele vem também com um fio branco e um fio vermelho, eu vou explicar agora, e agora? Já está ligado o terra, e o branco e o vermelho? O branco e o vermelho, ele muda o tipo de luz, são dois tipos de estropo, um contínuo e um alternando entre o esquerdo e o direito, tá? Vou tentar parar a minha câmera aqui, para a gente ver como que vai ficar esse negócio aí, olha lá. Então, olha aqui, o preto já está aqui, instaladinho, tá? Ligado no terra do carro, na bateria, no negativo. Sobrou, então, o vermelho e o branco. Então, vamos lá, vou colocar aqui o meu positivo aqui no meu vermelho, vamos ver o que vai acontecer. Observa, vamos lá, deixa eu colocar de novo aqui que estou sem posição nenhuma. Observa que está alternando entre um e o outro. O vermelho, ele dá esse efeito de alternar. Vamos lá, olha aí, está ligado o vermelho. Se eu transferir para o branco, ele vai ficar de forma contínua. Observe, olha, o fio branco, ele faz com que fique ligado de forma contínua. Então, vamos lá. Você vai ligar o fio preto no terra, no chassi, no negativo da bateria. E vai sobrar o vermelho e o branco. O vermelho, que nós testamos aqui agora, ele faz o estropo trabalhar alternando entre o lado direito e o lado esquerdo. Imagine que essas duas peças aqui, onde estão os LEDs, estejam estalados ali na altura, do lado do seu farol de milha, ou do lado ali do seu farol, vai ficar o lado direito e o lado esquerdo alternando ali, trançando aquela luz estroboscópica. Mas, se você quiser, você pode estar interligando o branco, tá? A cor branca, ele vai fazer com que fiquem os dois em sequência, piscando simultaneamente a luz estroboscópica. Aqui, o segredo é, você tem que criar, você vai ter que arrumar uma chave, né? Uma chave semelhante a essa chave aqui, ó. Sendo que essa chave aqui, ela é de duas posições, tá? Ligar e desligar. Você vai ter que conseguir uma chave que tenha três posições. Quando você jogar para o 1, ele vai mudar para o vermelho. Quando você ligar o 0 ou o 2, você vai jogar para o branco. Então, você vai ter que fazer essa instalação aí da chave, para que você possa ter dentro do seu carro lá, colocar lá no seu painel, essa opção de alternar entre o vermelho, que é a luz estrovo alternando entre a esquerda, ou o branco, que vai ser a sequência contínua aí desse camarada aí, como vocês viram. Então, a instalação é bem simples, você vai ter que ter essa chave. Eu simplesmente não tenho aqui essa chave, olha aí, a intensidade da luz. Eu apaguei a luz aqui agora para a gente ver como é que fica. Olha lá, ficou bem bacana, ficou bem legal, tá? Essa situação, vamos trocar aqui para o vermelho, para a gente ver como é que vai ficar. Então, fica essa intensidade aí. Bem legal, olha aí, voltei para o vermelho, para alternar entre um e o outro. Fica muito bacana, chama atenção, você que gosta aí de tirar uma onda e tal, gosta aí de tunar teu carro, a luz estroboscópica vai ter um visual super legal para você, tá? Eu não tenho uma chave aqui, uma chave com as duas posições. No caso, uma chave com duas posições aqui, nessa parte que está faltando, ela iria sair mais um plugue igual esse aqui, ia ficar um, dois e o três. Como é uma chave de uma posição só, ou seja, liga, desliga, de duas posições, né? Liga, desliga, ela só tem esses dois pinos. Se fosse o caso, nós iríamos colocar o terra, nós iríamos colocar o positivo no meio, né? O positivo iria pegar no meio, desse lado o branco e desse outro lado que estaria aqui, que no caso está faltando, fica aí o vermelho. Então, quando você virasse a chave para um lado, ia mudar a sequência dali, ia botar para o outro. Se eu jogasse para o vermelho, ele ia ficar alternando entre o outro. Se eu jogasse para a esquerda, ele ia ficar em sequência os dois mudando o efeito. Então, a instalação, querido, é bem simples. Você pode adquirir essa luz estroboscópica na nossa loja, na loja Ciatune. Aí embaixo, nos comentários do vídeo, você vai encontrar, certamente, o link apontando. E lá você vai encontrar detalhes desse produto, forma de pagamento, forma de entrega. Vá lá, dá uma olhadinha. E aí, se você tiver alguma dúvida, comenta aí nos comentários. Faça aí um comentário no vídeo, nós vamos responder para você. E também você pode assinar o nosso canal. Estamos sempre com uma novidade, com uma dica muito legal. Valeu!